Música 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 Pessoal, eu estou aqui na peça de despedida da Copela, a primeira, e está sendo difícil, porque já está sem dúvida nessas condições, realmente, mas eu achei, achei uma vozinha bacana e vou postar para vocês. Música Música É isso, então vamos lá, João, está sem dúvida, sem dúvida, beijo! Música 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 Música